Tvc agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Todimo, a gente nasceu para construir, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua Tvc HD, Sofá Inbox, esse é meu sofá. Olá, muito bom dia, segunda-feira, 18 de abril, está no ar o Tvc agora, telejornal deste horário muito especial. Primeiro, eu quero saber como foi o domingo de Páscoa, foi reunido com a família, aquele churrascão delicioso, teve ovo de Páscoa ou não? Bom, independente disso ou não, o importante é celebrar a Páscoa e uma nova vida estar aí para a gente conquistar, tá bom? Bom, eu sou Israel Espíndola, agradeço sempre a sua companhia na TVC HD, canal 13.1, na Cultura FM, você que está sintonizado no rádio, muito obrigado pela carona, oblo na casa, inclusive, viu, dona Mari Verdam, nós estamos recebendo imagens das pessoas ouvindo o rádio em casa, que bacana, né? É o rádio, meu amigo, o rádio sempre levando a comunicação aí pertinho de você. E é claro, estamos na nossa live, facebook.com, cultura TVC, facebook.com, barra JP News, MS. Lembrando que o seu comentário é muito importante também na nossa live, então deixa o like, comenta à vontade, não se esquece de ser o bairro onde você está nos assistindo, nos acompanhando, que também é muito bacana. Vamos então aos destaques do TVC agora dessa segunda? Vamos lá? Você sabe cuidar das suas finanças? Hoje nós iremos falar de educação financeira. E aí, rapaz, eu confesso que tem mês que eu... é difícil, mas daqui a pouco a gente tem uma reportagem aí falando de educação financeira. Terrenos sujos, a prefeitura vai aumentar a multa para quem não limpar os terrenos. É só assim, é só mexendo no bolso para ver se esse povo aí começa a capinar esse mato alto e limpar, porque Deus me livre, guarde, hein? Para onde se vai aqui em Três Lagos tem um terreno sujo, um matagal ali, ó, infestado. E claro, vamos saber do maior festival gastronômico que aconteceu aqui na Costa Leste, o churrascagem. Então não sai daí, que o TVC agora está no ar. Olá, Israel. Daqui a pouco iremos falar de um crime bárbaro que voltou a ser registrado em Três Lagoas. Assalto mediante a cárcere privado. Nem dentro de casa as pessoas têm mais tranquilidade. Daqui a pouco todos os detalhes. Bom dia, Israel. Hoje eu trago informações sobre educação financeira, algo que poderia mudar o patamar de endividamento no Brasil. Fala, Israel. Bom dia para você, bom dia a todos. E está chegando mais uma edição do Leilão da Rede Feminina, viu? Eu conto já já como contribuir, como doar, como colaborar e, claro, como comprar o ingresso, viu? É já já no TVC Agora de hoje. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. É, você viu que toda a equipe do TVC Agora está nas ruas trabalhando para levar a informação até você. Já estava me esquecendo, hoje tem. Hã? Claro que tem. Coloca o nosso WhatsApp na tela, 992-74, porque tem um desafio rondo. Daqui a pouco a Mari Verdam vem aqui para mostrar a sua selfie. E é claro, para você, quem sabe, ser sorteado, porque nesta quarta-feira nós teremos mais um desafio. Então, 992-34-4539. Não perca tempo, manda sua selfie. Em seguida, você já preenche o link lá, o cadastro, para você concorrer. 300 reais, meu amigo. Trezentinha. Ó, no capricho, em plena metade do mês, hein? Está quebrado, né, Ricardinho? Eu também já estou, meu amigo. Ó, ganhar trezentão assim, ó, show de bola. Bora? Vamos estartar o TVC agora? Um idoso foi encontrado amarrado, espancado, dentro de casa na manhã de sexta-feira, após ter o seu lar invadido por ladrões, que após horas de tortura e ameaças de morte, deixaram a vítima agonizando e fugiram, levando o carro e alguns objetos da vítima que precisou ser internada aí, devido às lesões. O repórter Alfredo Neto conta melhor essa barbárie. Sabe onde aconteceu? Aqui, em Três Lagoas. Alfredo. Um homem de 69 anos foi encontrado por vizinhos amarrado e espancado na manhã de sexta-feira santa. A polícia militar foi chamada por volta das 6 horas da manhã para comparecer na residência e fica na área central. Os policiais precisaram invadir a residência pulando o muro por conta do portão estar trancado. Assim que entraram no imóvel, os policiais encontraram o idoso amarrado com fitas isolantes e também com arames. O idoso relatou para os policiais que durante a tarde de quinta-feira, uma mulher de aproximadamente 30 anos teria invadido a residência e pedido para ele vaga como diarista. O mesmo disse que não precisava. Após muita insistência pedindo um copo de água, o idoso foi até a cozinha para buscar e foi surpreendido por um homem alto, que estava armado e deu um golpe mata-leão nele, o dominando. Após várias coronhadas e socos, o idoso acabou caindo no chão e foi amarrado pelo bandido, que a todo momento exigia dinheiro. O idoso teria contraído um empréstimo de aproximadamente R$ 5 mil dias antes ao assalto para poder comprar um carro, um veículo Gol, ano 97. De posse da informação que o idoso teria o dinheiro, a mulher e o homem teriam invadido a residência para tentar realizar o assalto. Mas o dinheiro já havia sido empregado na compra do veículo. Durante toda a noite de quinta, o ladrão, junto com a comparsa, passaram revirando os pertences da vítima atrás de dinheiro e o agredindo querendo saber aonde estava o dinheiro. Não conseguindo achar o dinheiro, o valor de R$ 5 mil, ambos agrediram o idoso e fugiram levando o carro dele, um Gol, veículo 97, com alguns objetos, como notebooks e também celular. Após o idoso ser resgatado e levado para o hospital auxiliadora com quatro costelas quebradas e vários hematomas, a polícia militar começou a fazer rondas. Durante o dia de sexta-feira santa e também à noite. Durante a noite, a Força Tástica conseguiu localizar o veículo roubado, transitando pela Avenida Antônio Trajando com dois homens dentro. No volante, havia um homem de 27 anos e no passageiro, um outro de 22. Ambos disseram que teriam pego o carro emprestado com alguém, que não sabia quem era essa pessoa. Durante várias vezes, os policiais tentaram descobrir com quem eles teriam pego o carro, mas ambos não revelaram. e dizem que não teriam participação nenhuma no assalto. Um outro policial foi até o hospital e, de posse das imagens dos suspeitos, foi apresentado ao idoso que conseguiu identificar o passageiro do carro como sendo o autor das agressões, das ameaças de morte e do roubo. O rapaz de 22 anos foi preso por assalto majorado, também por cárcere privado, sequestro, tortura e ameaça de morte. A mulher suspeita de ter facilitado a entrada dos bandidos na residência também foi identificada. Uma mulher de 30 anos foi levada para a DEPAC e presa por roubo, participação no assalto e também por sequestro. Já o motorista do carro foi preso por receptação e vai responder pelo crime em regime fechado por conta de estar com o veículo roubado. Dentro do carro foi recuperado o notebook e o celular da vítima. Olha só, gente. As redes sociais servem para nos unirmos, né? O amigo que a gente não via há um tempo, o WhatsApp encurta algumas mensagens para não demorar tanto, né? Mas é preciso alguns cuidados. Conforme a reportagem do Alfredo, que lhe apurou, como é que essa informação de que esse idoso tinha sacado aí essa quantia vazou? Olha o risco quando a gente expõe a nossa vida pessoal nas redes sociais. Tome cuidado. As suas conquistas, né? Seja carro, emprego, casa, eu acho que não precisa ser compartilhado. Porque os criminosos também estão ali, ó, só de butuca. Infelizmente, esse idoso foi vítima desses canalhas que cometeram aí essa barbárie a qual o Alfredo Neto acabou aí reportando. Então, cuidado, tá? Independente se é na rede social, cuidado quando você for comentar alguma ação sua sobre finanças. Nossa, recebi um aumento no emprego. Nossa, fiz... Calma. Eu sei que a euforia, né? A alegria é muita, mas é preciso cautela porque uma informação... Olha no que resultou. Olha no que resultou. Então, muito cuidado. Eu vou pra Paranaíba agora porque por lá dois homens morreram afogados no Rio Paranaíba no final de semana e segundo testemunhas, a vítima de 44 anos tentava salvar o gênero de afogamento. Alex Santos. Bom dia, Israel. Bom dia a você também que acompanha o TVC Agora e os corpos de dois homens que se afogaram no último sábado próximo ao Parque Aquático Alencastro no Rio Paranaíba aqui no nosso município foram localizados ainda na noite do ocorrido. Bruno Lemos, de 25 anos, foi localizado por volta das 20 horas na região do afogamento e a outra vítima é Carlos Dias Fonseca, de 44 anos. O corpo dele foi localizado por volta das 21 horas de sábado. As vítimas, ambos eram Genro e Sogro e foram localizados por mergulhadores voluntários. De acordo com relatos de testemunhas, oradores da região, eles relataram às autoridades que Bruno Lemos começou a se afogar quando o sogro, Carlos Dias Fonseca, acabou pulando no rio para tentar salvá-lo, mas também acabou se afogando. O corpo de bombeiros foi acionado no final da tarde do último sábado por volta das 16h40 e iniciaram as buscas. Mas, ao anoitecer, cerca de 19h, por questões de segurança, essas buscas aos corpos das vítimas foram interrompidos e seriam retomados a partir das 5h da manhã de domingo. Bruno Barbosa Lemos e Carlos Dias foram velados na casa de velório Pax Vida. O sepultamento aconteceu no domingo, às 16h, no cemitério municipal Santo Antônio. Nós aqui sempre recomendamos os cuidados em relação à água, principalmente em rios em que as pessoas não conhecem. Porque uma coisa, até a gente está preparando, nós estamos preparando uma reportagem para falar desses riscos. Porque quando você olha a margem do rio e você vai entrando e vai achando que é raso, só que você não conhece a geografia por baixo desse rio. e muitas vezes as pessoas acabam sendo surpreendidas com esses buracos e aí, meu amigo, é um risco. Sem mencionar, né? Ó, Natal da cervejinha. Nada a ver. É uma combinação que não combina. É a combinação imperfeita. Direção e álcool e querer nadar. Não tem nada a ver. Cuidado, viu gente? Nós estamos aí de novo. Tem outro feriado agora nessa semana. Mais um feriado prolongado. Daqui a pouco a gente vai ver a previsão do tempo. Esse friozinho está indo embora. As temperaturas vão elevar novamente. Então, cuidado para você que pensa e ir para a beira de rio, lagoa, até mesmo piscina, principalmente em casa aí com as crianças. Então, cuidado. Tá bom? Deixa eu mudar de assunto e falar de coisa boa agora. Uma coisa muito bacana. Para quem quer comprar com muita economia, preste atenção, Três Lagoas terá a maior loja fábrica de sofás da região. É isso mesmo. A Sofá Inbox. A Sofá Inbox tem como objetivo o cliente, você, em primeiro lugar. E acredita que o sofá não é apenas um bem durável, mas sim um sonho de consumo. afinal, muitas pessoas têm o sofá como o móvel preferido da casa. Não é mesmo? Eu sou um deles. Foi desse jeito que essa fábrica paranaense se tornou uma das maiores do país. São mais de 40 unidades nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e também no Mato Grosso. Agora, inaugurando uma loja aqui em Três Lagoas. Designer, conforto, tecnologia, uma enorme variedade de cores para você. Produtos à pronta entrega com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão e em Três Lagoas. Está localizado na Avenida Bruno Garcia, 419 no centro. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Coisa boa, hein? Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já peço para você fazer aí a sua selfie porque no próximo bloco já tem a Mari Verdam aqui para falar aí das pessoas que já estão participando. Ah, e tem sorteio também, hein? Então não sai daí não. TVC Agora só está começando. Sofá Inbox, a maior loja de sofás da região diretamente da fábrica para a sua casa. São mais de 150 modelos de sofás retratas e reclináveis, poltronas e puffs com design, conforto e tecnologia em uma enorme variedade de cores. Produtos à pronta entrega com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros do cartão. Venha conferir. São mais de 25 lojas espalhadas pelo Brasil. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos Coral concorra a uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique você faz seus implantes em uma clínica premium completa com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários é na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você sempre o melhor. A Guará Renault ficou as suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault pode confiar. Guará é Grupo Enzo o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! De volta com o TVC com imagens da rua Dr. Munir Tomé nesta manhã de segunda-feira 27 graus. Rapaz, essa madrugada fez frio, hein? 16 graus foi a mínima registrada aqui em Três Lagoas. Nesta manhã e pelas imagens nós estamos vendo um bicisento, né? Tem um pouco fechado mas não temos previsão de chuva para Três Lagoas. Um abraço a todos da rua Dr. Munir Tomé aqueles que trabalham aí nessa região aqueles que também residem na rua Munir Tomé um grande abraço a todos vocês. Dando sequência a gente não vai saber então agora como é que fica a previsão do tempo para Três Lagoas e toda a Costa Leste. Nesta segunda-feira a previsão é de nuvens e sensação de friozinho típico do outono pela manhã mas o calor continua com a predominância de sol ao longo do dia. O centro de monitoramento do tempo e do clima não prevê chances de chuva para a região. Para Três Lagoas a temperatura mínima será de 14 graus com máxima de 31. Para Paranaíba a mínima é de 13 com máxima de 32 graus. Em Aparecida do Tabuado a mínima será de 15 com máxima de 30 graus. Em Inocência registro de mínima de 12 graus com máxima de 31 graus. Em Água Clara a mínima será de 14 com máxima de 30 graus. Agora eu quero chamar a sua atenção para suas contas para a vida financeira como é que está a saúde financeira da sua casa. Porque está com o cartão estourado ou já nem sabe mais o que é cartão? Rapaz antigamente nós sobrevivíamos não antigamente nós vivíamos agora nós estamos sobrevivendo aumento do gás aumento da gasolina aumento da energia elétrica é mas é preciso falar de educação financeira se sim você aplica isso na sua vida conta para mim no WhatsApp ou até no Facebook que eu estou precisando aprender se não sabia que ela pode mudar as suas finanças e seu endividamento veja mais detalhes sobre este assunto na matéria de Flávio Veras muito cálculo e o telefone com chamadas de cobrança tocando essa é a realidade 76,6% das famílias brasileiras de acordo com pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor o PEIC em Três Lagoas não é diferente conforme dados da associação comercial e industrial de Três Lagoas 6.956 moradores da cidade foram incluídos no cadastro do Serviço Central de Produção ao Crédito o SCPC o que significa que possui uma ou mais dívidas pois é a vida do trabalhador que nunca foi fácil está piorando nos últimos anos faz sempre foi meio apertada a coisa né eu trabalho em rancho e é o salário então o negócio é meio apertado não é fácil então você tem que pegar dois, três ranchos para você poder manter a vida senão nem assim você consegue de acordo com o professor doutor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e mestre em economia Marçal Riso as gerações criadas nos anos 90 cresceram com a necessidade imediatista nós passamos aí por um período longo né de alta inflação então as pessoas vendiam o almoço para pagar janta né eu costumo brincar com meus alunos em sala de aula então não sobrava para poupar nos sobrava para investir porque o dinheiro era batata quente a gente tinha que estar sempre utilizando dinheiro da forma mais rápida possível porque ele perdia o valor ao longo do dia muitas vezes né 80% de inflação ao mês dá quase 3% de inflação ao dia então as pessoas costumavam gastar o dinheiro muito rápido então não tinha um processo de educação financeira Marçal também citou um termo que ficou muito popular na internet nos últimos anos e criado pela educadora financeira digital Natália Arcuri o chamado dinheirofobia a gente não quer falar de dinheiro a gente tem medo de falar de dinheiro talvez aquele que tenha dinheiro sobrando não fala de medo de alguém pedir emprestado e talvez aquele que esteja quebrado aí entre aspas não fale de vergonha então a gente não fala de educação financeira normalmente o marido não sabe quanto a esposa ganha a esposa não sabe quanto o marido ganha então a educação financeira é um tema ainda que tem que ser abordado no Brasil uma receita simples porém eficaz educação financeira aplicada nas escolas desde a primeira infância poderia mudar o patamar do endividamento no Brasil hoje nas escolas já tem uma disciplina chamada projeto de vida que vai poder trabalhar a educação financeira aliás deve trabalhar a educação financeira é muito importante colocar isso na base porque a criança bem educada será o adulto bem educado e no caso da educação financeira ela vai de certa forma criar até uma base para a pessoa empreender para a pessoa gerenciar melhor o seu lar então se nós rompemos com esse ciclo vicioso histórico que vem no Brasil de uma educação financeira deficitária de mesmo não ter a educação financeira será muito importante a gente ter isso na base a base é tudo se a gente tem um alicerce bom nós teremos uma edificação muito boa em cima desse alicerce o exemplo de uma pessoa que mudou esse olhar financeiro para cuidar melhor do bolso é do empresário treslagoense março viegas antes ele era diretor de uma grande empresa do varejo brasileiro mas quando decidiu montar seu negócio viu que a história era bem outra já faz algum tempo atrás acho que no ano de 2006 2007 eu li o livro pai rico pai pobre né eu comecei a entender um pouquinho mais sobre empreendedorismo né e também a parte de como ter caixa né como é importante você ter caixa na época eu trabalhava numa grande empresa do varejo né nacional e fazia a área de treinamento então eu viajava o Brasil inteiro né trabalhando com treinamento treinando pessoas né e foi passando o tempo só que é diferente quando você trabalha numa empresa todo mês o salário está pronto quando você resolve empreender né daí em 2014 eu saí dessa empresa depois de 10 anos e montei uma empresa de treinamento empresarial na época em Dourados né e comecei a fazer os treinamentos e viajar algumas cidades né e o que eu pude perceber aí começou a mudar minha vida porque ampliou antes eu tinha uma realidade de treinar pessoas que já estavam eram colaboradores e depois desse período comecei a treinar empresários e um ponto principal dos empresários que eu percebi tinha que acontecer comigo né pra poder fazer a empresa crescer era ter caixa em breve segundo Marçal o Três Lagoense também terá uma oportunidade para aprender lidar melhor com a saúde do bolso e quem sabe até fazer investimento a UFMS irá lançar em breve um curso de educação financeira que pretende atender o maior número de pessoas a ideia é que elas também sejam agentes transformadores passando esse conhecimento para os amigos e familiares nós estamos implementando um projeto intitulado educação financeira alcance de todos quem não se informa se endivida então nós vamos dialogar com a comunidade hoje ensinar uma metodologia dentro dos parâmetros da educação financeira mudança de comportamento pensar sobre as suas compras pensar sobre os seus gastos pensar sobre a sua poupança o seu sonho então será implementado a comunidade em geral é falar é fácil difícil a gente colocar aplicar isso na vida né mas como o próprio aí o economista dizendo que é a base então meu amigo vamos ensinar nossas crianças a poupar dinheiro a guardar um pouco do dinheiro para quem sabe os nossos filhos possam ter uma vida financeira aí mais saudável tá bom combinado vamos agora direto às ruas de três lagoas com o repórter Flávio Veras que vai falar aí agora da campanha do agasalho Flávio bom dia com você bom dia bom dia bom dia a todos que nos acompanham no TVC agora a campanha do agasalho será lançada amanhã de acordo com o governo do estado poderão participar os servidores e também toda a população sul-mator-grossense poderão ser doados agasalhos cobertores meias cachecóis entre outros itens é importante lembrar que esse material pode ser novo e em caso de usado deve estar em bom estado de conservação viu Israel agora uma informação importante aí para as instituições filantrópicas que desejam receber esse material elas devem enviar o ofício para o e-mail é aqueçaumavida arroba ms.gov.br é essa campanha já foram seis edições realizadas e essa ação solidária já doou 157 mil peças aí para famílias em situação de vulnerabilidade e também pessoas em situação de vulnerabilidade a gente sabe Israel que a gente já já trouxe essa informação esse ano o frio tanto na Costa Leste como no estado de Mato Grosso do Sul ele vai ser mais intenso em relação ao ano passado então essas doações são muito importantes aí para as famílias aí para as pessoas que tem essa necessidade eu volto com você aos estúdios tá certo Flávio Velas muito obrigado pela sua participação então você participe faça aí aqueça uma pessoa aqueça uma família porque realmente de acordo com a previsão do tempo o inverno será bastante severo em Mato Grosso do Sul mas agora nós iremos mudar de assunto porque eu estou recebendo ela tudo bem elegante como sempre muito obrigada Dona Mari Verdam para falarmos de desafio Honda é meus amigos vamos para a segunda rodada deste desafio deste gamer que está bombando 300 reais na quarta-feira é isso mesmo? é isso mesmo Israel mas me fala uma coisa na sexta você fez um sorteio aqui né três pessoas que eu estava de folga não vim na sexta Dona Mari estava em casa cuidando da família e eu aproveitei e sorteio três pessoas pois é eu venho avisar que hoje teremos mais três pessoas mais três? mais três pessoas olha então nós iremos ter já temos cinco oito oito amanhã mais dois são dez verdade por isso para quem não mandou sua selfie ainda manda no nove nove dois três quatro quatro cinco três nove já está aqui na minha mão já estou recebendo eu estou aqui também olhando inclusive nós podemos mostrar peraí calma vamos aproveitar agora dessa parte aqui vamos fazer a pose da céu peraí pessoal ah sim verdade prepara o celular deixa eu até colocar o meu aqui gente capricha prepara o celular o pessoal só está puxando o saco do Israel aí eu estou saindo assim ó sério? é não você está saindo bonita é? está assim vamos lá hein três vai vai três dois um ae pronto né show de bola hein fez a selfie né estou esperando agora é só mandar aqui no nove nove dois três quatro quatro cinco três nove está aqui você vai receber um link gente é rápido clica nesse link não é golpe viu como diz Israel não é golpe é só um link para você colocar nome esse que nós enviamos para você pode ficar tranquilo nome telefone bairro para a gente saber de onde você está participando e também na hora de fazer o sorteio tem o seu nome né ligo para você na quarta-feira não desculpa na terça amanhã após o expediente para confirmar todo mundo os dez participantes que vão estar lá na ronda comigo ou com você não ou com nós ah comigo comigo na ronda moto 3 às onze da manhã vou controlar os meus ciúmes deixa você brilhar deixa eu brilhar lá na ronda você brilha muito mais tá certo tem foto? claro que temos é o que mais temos então vamos foto do pessoal da série porque eu fiquei devendo ó conhece? ó rapaz conhece ou não conhece? esse é o meu amigo Fernando Fernando Farrar estava lá na churrascagem no sábado exatamente Fernandão Fernando um abraço encontrei o Fernando lá no final do evento ele falou oi Mari olha um beijo um abraço para você obrigado pelo carinho tá bom? a Mari aproveita né você vê que ela gente mas eu só mandei um abraço ó isso aqui é o meu é a minha área isso aqui é a minha área amo 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 já que você ama mas não é o meu não é meu rancho nem meu vamos mandar um abraço então para o beira aqui na beira do rio do rio Sucuriu Marquinhos Marquinhos está lá na beira do Sucuriu vou falar uma coisa esse cenário é lindo maravilhoso eu amo de paixão de paixão mesmo mas Marquinhos é selfie você manda você assim a nossa comissão julgadores está analisando pessoal aí exatamente a regra do gamer é selfie bom depois mas beleza Marquinhos obrigado dá tempo ainda Marquinhos olha olha que fofura essa é a Nicole lá do São Carlos já chegou o frio por lá olha que fofinha nossa se para mim para mim também que é um animal de grande porte já sentia frio imagina o cozinho desse cozinho fofinha um beijo para toda a galera do São Carlos temos mais? temos sim opa esse daqui é o Matheus Henrique de Souza e o irmão João Miguel lá do Novo Oeste Bem TV tomando a foto dessa galerinha chegando aqui sempre para a gente eu quero saber valeu galera e a escola e a escola está de manhã ou a tarde manda aqui para a gente e bora estudar esse aqui no uniforme então o que mais eu quero saber será que ele chegou ou ele chegou ou está indo ou está indo mas tudo bem obrigado bora estudar galera já mostrou a selfie vai para a escola agora isso bom então manda então a sua selfie preencha o link porque hoje nós teremos mais três sorteados que irão participar da segunda rodada deste desafio que acontece lá na Honda Moto 3 a maior concessionária Honda da Costa Leste e a Mari Verdun vai estar lá comandando será que vai sair de primeira igual na quarta-feira olha eu não sei porque era muita sorte na quarta-feira passada eu nem acreditei Michelle estou até agora sem acreditar a gente falou de dinheiro aí mais dinheiro agora está precisando de dinheiro mas quem não está nego pergunta se formiga está precisando de doce nossa Mari claro que a gente está não é apenas um rosto lindo da televisão é muita cultura 300 reais imagina 300 reais ó participe então rápido intervalo e voltamos já já não sairem não muito além da construção é a sua casa pronta para receber quem você ama confira as ofertas da Todimo piso 58 por 58 extra 24,90 misturador do col lift lavatório 529,90 serra mármore vonder 349,90 tinta nova cor extra 329,90 comprem até 10 vezes sem juros no cartão Todimo Todimo muito além da construção a promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo é a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores látex renova mal de 18 litros a partir de 429,90 esmalte coralite 3,6 litros a partir de 124,90 e ainda tem um prêmio incrível a cada mil reais em compras em produtos coral concorra uma moto zero quilômetro unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados Casa das Cores Casa com você ofertas arrasadoras Giga venha conferir as promoções dos melhores produtos pra sua casa lençol liso de casal da Marcelino apenas R$ 29,99 lixeira basculante da Plazútil só R$ 16,99 colchonete PET apenas R$ 29,99 a Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes dos cartões sem nada de juros ofertas arrasadoras Giga Giga a gigante do celular Agora a Renault ficou suas raízes em Três Lagoas já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault promovemos mais de 600 encontros e sorrisos se é agora a Renault pode confiar Guará é Grupo Enzo o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul vem pra Guará de volta com o TVC agora desta segunda-feira 18 de abril lembrando sempre que você pode participar comigo é claro das nossas promoções no WhatsApp mas também estamos na live facebook.com.br jpnewsms facebook.com.cultura tvc deixa eu aproveitar aqui então já que nós estamos com tempo diretor deixa eu pegar aqui vou acessar a live pra saber quem está comigo que já mandar um abraço ó ao vivo na nossa live vamos lá a Maria Terezinha Lima um beijo Floresvaldo Quirino o Júnior Vitor ô Júnior respondi aí mandei a pergunta pra você manda no inbox tá a gente vai mandar certinho essa editoria muito bacana tá bom a Jaqueline Lopes Paz sempre conosco muito obrigado uma ótima semana pra você e aí quer mandar mensagem? o Austin Oliveira também acabou de entrar aqui e a Silvana Rodrigues também estão acessando agora obrigado pela companhia de vocês bom o diretor eu acabei passando aqui vamos falar de terreno sujo porque a prefeitura né encaminhou aí para o legislativo para aprovar aí uma lei aí que aumente ainda mais a penalidade de quem tem o terreno sujo o problema não é você ter terreno você pode comprar adquirir o terreno é um bem né nossa é uma conquista o problema meu amigo é que você tem que comprar só que você tem que cuidar tem que fechar tem que colocar muro e principalmente mandar capinar Ana Cristina segundo a administração municipal trata-se de uma legislação rigorosa mais necessária diante da dificuldade em conscientizar os cidadãos para que pratiquem ações que visem a melhoria e o bem-estar comunitário o projeto prevê advertência na primeira incidência na segunda 80 o fins no valor de 451 reais e o dobro do valor anteriormente aplicado nas demais reincidências em se tratando de propriedade em que se localize ou cedia estabelecimento comercial empresarial ou industrial está prevista advertência na primeira incidência na segunda 160 o fins o equivalente a 903 reais e na terceira 300 o fins nas demais reincidências a cada autuação está prevista a cassação do alvará municipal de funcionamento o presidente da câmara Cassiano Maia falou sobre o projeto de lei que aumenta o valor da multas para terrenos e imóveis sujos um projeto de lei que o nosso poder executivo apresentou aqui para a câmara municipal protocolou em relação aos cuidados de limpeza dos terrenos do nosso município isso é muito importante então hoje nós temos aí uma lei em vigor colocando as penalidades para isso e as irregularidades continuam muitos terrenos não estão sendo limpos e isso precisa ser cuidado pelo município porque isso faz além de ser higiênico é uma questão de saúde pública então o poder executivo reconheceu isso e está encaminhando para nós e vamos tramitar na próxima sessão para que a gente consiga aumentar as sanções as penalidades desses infratores que não limpam seus terrenos e com isso vão prejudicando ainda mais a nossa cidade na justificativa para a apresentação do projeto a administração municipal destaca que resta evidente a eminência de ocorrer no município um surto ou epidemia de dengue e medidas enérgicas se fazem necessárias para evitar tal tragédia o poder público os gestores só tem duas ferramentas uma intensa conscientização intenso comentar com as pessoas com as crianças com os pais com os filhos com todos essa conscientização é muito importante mas quando ultrapassa e as pessoas não tenham consciência e mantêm os seus terrenos que lá eles investem sujos sendo criatórios de mosquitos e de outras doenças realmente nós temos que fazer sanções mais punitivas para que a gente consiga ter a melhor condição e regularidade no nosso município só assim mesmo para que esses proprietários tomam uma atitude e mandem capinar limpar porque está a situação parece que está saindo do controle em qualquer área de três lagoas que você for em qualquer região sempre vai ter ali um terreno baldio e o mato tomando conta só que o problema do mato tomar conta é que traz prejuízos para toda a comunidade ao redor deste terreno então quem sabe assim a gente consegue multando a prefeitura multando mais pesado doendo no bolso a gente consegue que esses proprietários limpem lembrando sempre que a limpeza do terreno não é de responsabilidade da prefeitura a limpeza do terreno é do proprietário tá bom agora tem um recado muito especial para você no pronto atendimento e os convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos e também 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além é claro do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde qualidade para Três Lagoas e toda a região então tá aí hospital auxiliadora dando sequência ó eu esqueci de convidar você para acompanhar essa reportagem porque após dois anos sem realizar nenhum evento presencial os voluntários e trabalhadores da rede feminina de combate ao câncer de Três Lagoas já estão contando os dias ó para a chegada do próximo leilão contando aqui ó volta já na mão já ó segundo a presidente da rede Márcia Viana Carrico né Carriço desculpa a expectativa para que este ano é de arrecadar 200 mil reais vale lembrar que a rede feminina faz um trabalho excepcional aqui em Três Lagoas e também com famílias em toda a Costa Leste então vale muito a pena participar a Tati Simon tem os detalhes após dois anos sem realizar nenhum evento presencial os voluntários e trabalhadores da rede feminina de combate ao câncer de Três Lagoas já estão contando os dias para a chegada do próximo leilão em prol da instituição segundo a presidente da rede Márcia Viana Carriço a expectativa para este ano é de arrecadar ao menos 200 mil reais A gente necessitava em relação aos dois anos que a gente ficou sem pelo terceiro ano no mínimo uns 200 mil que a gente precisava que era a nossa média de leilão esses dois anos parados nosso leilão esse ano vai ser virtual e presencial a gente fala um leilão híbrido porque o gado em decorrência a gente tem que fazer o translado dele a gasolina combustível o diesel ficou muito caro então nós tínhamos que adaptar também para que o máximo a gente pudesse trazer de benefício para dentro da rede É o leilão a principal fonte de renda que mandem as portas da rede abertas É ele que nos dá o suporte juntamente com a ajuda da população já que a rede feminina é uma entidade que a gente não recebe verba governamental nenhuma esfera então a gente conta com a iniciativa das pessoas como tem o Bruno fazendo a angariando a gelatina né e assim tem outras pessoas que estão sempre presentes nos ajudando são os nossos anjos e o leilão é para fazer a manutenção disso a manutenção de nossas despesas normais e dos nossos profissionais nós temos translado de paciente nós temos o transporte solidário quanto custa a rede mensalmente hoje? hoje está numa média de 25 a 28 mil reais mensais o ingresso já está à venda custa 80 reais e dá direito a um almoço que será servido no local o leilão já se aproxima será no próximo dia 30 um sábado e todo mundo pode de certa forma ajudar ainda que o morador não tenha condições financeiras de comprar o ingresso para o evento a rede feminina aceita todos os tipos de doações e de prendas vale roupa sapato serviço artesanato e até doação de doces caseiros as prendas são doadas pela população infelizmente ainda estamos engatinhando porque a dificuldade desses dois anos parados acho que as pessoas perderam um pouco do entrosamento então nós estamos com dificuldade em ganhar prendas aí a gente pede para a população estar nos ajudando para que consigamos maior número de prendas para terem lotes que sejam atrativos para as pessoas disputarem prenda vale de tudo no comércio parte de utensílios decoração serviços como maquiagem limpeza de pele massagem diário em hotel diário em hotel em motel parte rural com coxo sal medicamentos porteiras arreios o que a pessoa tiver dentro do seu comércio quiser nos doar será de muito agrado para a gente porque tudo será revertido para os nossos projetos e atendimento ao nosso paciente atualmente a rede atende aproximadamente 57 pacientes em tratamento contra os mais diversos tipos de câncer a rede aceita doações tanto para o leilão quanto para o brechó as doações podem ser deixadas na sede da instituição que está localizada na rua Azulei de Pérez Tabox número 150 no centro da cidade ou ainda via Pix no número 67 98471 8988 participe vale muito a pena e parabéns a todos os envolvidos da rede feminina de combate ao câncer não é apenas as mulheres que eles fazem o atendimento mas também toda a extensão da família dessa pessoa que precisa muito neste momento tão delicado que é o tratamento do câncer tá certo? a Mari Verdam já está aqui porque nós iremos falar do desafio Honda nessa semana nós teremos a segunda rodada aí deste game deste desafio lá na Honda Moto 3 temos foto? claro que temos é o que mais temos por aqui bora de foto opa olha esse daqui é o seu João Ferreira Israel ele participou na semana passada do desafio Honda e ele continua participando seu João um abraço para o senhor o senhor ainda está participando participando tá? e deixa eu falar uma coisa Israel o pessoal está todos os dias mandando eu quero dizer que se você já fez o cadastro uma vez pronto não precisa você fazer todos os dias porque já fica salvo lá no nosso sistema até mesmo quem já participou continua participando era a primeira rodada zerou a primeira rodada volta todo mundo de novo para a segunda rodada e assim isso simplesmente isso mesmo bora de foto? bora um abraço então para o senhor João Ferreira essa daqui ela tirou uma selfie com a gente é a Márcia Regina que mora lá na Vila Piloto Márcia já está participando se você preencher o link você já está participando boa sorte beijo para você boa sorte próximo aqui é o Miguelzinho e o Wilson Wilson do Jardim Maristela olha que lindo grande abraço então para a família show de bola é muito bom ter vocês aqui conosco no TVC agora todas as oi é um bapê é mesmo rapaz jogador de bola está certo bora próxima foto próxima foto ela como sempre como sempre em toda a nossa programação Laísiane aqui do Vila Nova Laís beijo para você tá lindona próxima quem nós temos a Rosana de Araújo Santos do bairro Jardim Alvorada ela mandou assim que tenhamos um bom dia que tenhamos um bom dia uma boa semana um beijo para você obrigada pela participação viu ah temos aqui também a Caine Keine Keine Yasmin sou do Imperial quero o prêmio participa preencha e o link são 300 reais é o prêmio é o prêmio obrigado tá e olha temos uma selfie uma selfie aqui da dona Angelina dona Angelina viu eu não falei mas aí ó adorei o que vale a intenção quando a gente pede prepara aí ela foi lá e preparou tudo bem que ela colocou em destaque este animal de grande porte e a nossa estrela bis miss miss é tudo bem miss estrela tá bom e ela colocou só aqui mas tudo bem o que vale da próxima como que é o nome dela Angelina 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 na próxima Angelina pode colocar também o seu rosto tá bom Angelina na próxima você fica aqui no meio olha e você sai no meio de nós mas eu gostei beijo 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 boa sorte também já preenche o link é temos mais por enquanto não ó diretor nós estamos no terceiro bloco né eu tô perdido aqui hoje rapaz o que é que tá acontecendo com ele final de semana tenho certeza não mas ontem foi domingo de páscoa foi foi tranquilo abalado abalado só tem um recado me sigam lá no meus stories no arroba Mari Verdam Mari por favor que vai estar lá o porquê que ele está perdido assim sigam lá triste muito triste rápido intervalo vou me recompor e a gente volta já com o sorteio de mais três pessoas é isso? mais três pessoas cruza os dedos boa sorte você pode ajudar o hospital de amor de Campo Grande comprando o MS-CAP e cedendo o direito de resgate o mês não acabou e o dinheiro faltou a semana da grana faltou por apenas cinco reais o MS-CAP está sorteando cento e vinte mil reais só no quarto sorteio e tem mais no primeiro ao terceiro sorteio cinco mil reais em cada no super giro vinte prêmios de mil reais e no quarto sorteio cento e vinte mil isso mesmo cento e vinte mil reais de uma só vez MS-CAP ajude e concorra ofertas arrasadoras diga venha conferir as promoções dos melhores produtos para sua casa jogo com seis copos da Ginga só onze noventa e nove mini processador de alimentos da Maxi House e apenas quatorze noventa e nove forma teflon com fundo removível só vinte e nove noventa e nove a Ginga ainda parcela suas compras em doze vezes dos cartões sem nada de juros Ofertas Arrasadoras Giga Giga a gigante do celular A promoção vinte e cinco anos de cores na sua casa chegou com tudo é a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores Latex Renova mal de dezoito litros a partir de quatrocentos e vinte e nove e noventa esmalte Coralite três vírgula seis litros a partir de cento e vinte e quatro e noventa e ainda tem um prêmio incrível a cada mil reais em compras em produtos coral concorra uma moto zero quilômetro unidades em três lagoas Chapadão do Sul e Dourados Casa das Cores Casa com você De volta com o TVC Agora dessa segunda imagens da avenida Filinto Miller nesta manhã de vinte e sete graus ainda bem que a temperatura está amena né não vai fazer aquele calorão porque essa friaca que chegou ao estado derrubou os termômetros e a temperatura permanecerá amena durante esta semana então abraço a todos também aí da avenida Filinto Miller dando sequência ao nosso TVC agora vamos falar de sábado rapaz foi a primeira vez que eu fui hein e fiquei impressionado esta é a terceira edição do churrascagem maior evento gastronômico é de três lagoas é de três lagoas mas eu particularmente como adoro uma competição já vou falar aqui que é o maior evento gastronômico do Mato Grosso do Sul eu fiquei assim impressionado pela qualidade do que foi servido o serviço que eles prestavam a todos os convidados a organização impecável então a todos os envolvidos aí na churrascagem parabéns e eu vou falar uma coisa pra você que não foi vale mas vale muito a pena comprar o ingresso vamos conferir na reportagem da Tati Simon música boa e muita animação o combo perfeito que vinha acompanhado de carne de primeira na terceira edição do churrascagem o evento de oito horas seguidas de open bar e open food promovido pelos membros da AGE a associação de jovens empreendedores de três lagoas de acordo com o presidente da AGE Laerte Junior depois de um jejum de dois anos finalmente eventos como este estão sendo retomados tomando todas as medidas cabíveis de biossegurança a gente conseguiu realizar esse evento deu uma acalmada na pandemia a economia está voltando ao normal isso é uma da nossa preocupação e aquele frio na barriga passou agora a gente está mais tranquilo que está dando tudo certo e como a gente esperava vai ser um evento de sucesso trouxemos gente diferente profissionais de fora profissionais renomados que rodam o Brasil campeão brasileiro de churrasco e as parcerias que a gente fez que não pode deixar de falar um evento que aliás superou todas as expectativas tanto de quem realiza quanto de quem participa o Sidney foi pela primeira vez e se surpreendeu um excelente evento é a primeira vez que eu venho essa é a terceira edição de fato é a primeira vez que eu venho cheguei a pouco e já estou super satisfeito acho que tem um monte de opção está super animado as pessoas vieram de fato com vontade de participar e eu não tenho dúvida que ser o primeiro depois da pandemia vai ser um sucesso absoluto e o seu Domingos que veio de Arassatuba para a churrascagem acompanhado por oito amigos paulistas todos motoqueiros atravessaram a divisa e prestigiaram a festa a verdade é que nós estamos em nove um de cada cidade nove cidades nove amigos nove motoqueiros nós estamos de moto aqui prestigiando o evento já faz um mês que nós estamos trabalhando e vindo para estar presente aqui hoje o que está achando? uma maravilha chegando agora mas está perfeito a churrascagem é o maior evento de churrasco premium de todo o Mato Grosso do Sul são 14 estações de pratos e de acompanhamentos mas engana-se quem pensa que por aqui só rola churrasco tradicional nessa estação mesmo são dois peixes pirarucus direto da Amazônia e não só peixe tinha frango na roda gigante carne suína com torresmo de rolo e até linguiça de peixe criado especialmente para os atores da novela Pantanal exibida pela emissora da TV Globo e assinado pelo chefe sul-matogrossense Rafael Garcia assim foi uma experiência excelente né eu acabei desenvolvendo vários pratos diferentes para apresentar para eles que eles tem uma pegada mais light mais fitness foi na onde eu desenvolvi a linguiça que é a linguiça que não vai gordura que é a linguiça que a gente vai prestigiar aqui no evento exatamente a linguiça de peixe hoje é a linguiça de peixe e acompanhamento da saladinha agridoce de repolho tinha para todos os gostos sabores e aromas do tradicional bom e velho churrasco tinha carne de sol de ancho costelão cordeiro cortes do dianteiro choripã costelinha e a queridinha picanha e até mesmo para quem é fã de hambúrguer a churrascagem não decepcionou o festival gastronômico teve a assinatura de outros nomes de peso do churrasco entre eles o fábio barbosa mais conhecido como o maiado ninguém menos que o campeão brasileiro de churrasco que irá representar o país no mundial na bélgica depois quando chegou a notícia conseguiu a vaga dá para ir para o mundial você está aprovado para ir para o mundial ainda não cai a fecha acho que só quando eu chegar lá vou sentir na pele o que é isso porém nesse caminho a repercussão todo mundo conversando a gente não está acostumado com isso de repente todo mundo e esse convite para vir aqui no Brutus atravessar sair de Minas atravessar São Paulo inteiro para vir aqui a convida dos meninos você começar a sentir um pouco mais o peso esse reconhecimento eu vou falar para você ainda não caiu a fecha mas é pesado é mas é aquela coisa é o que eu falo sempre aquela história de você fazer o que você gosta você não está trabalhando então assim eu vim aqui para fazer churrasco tomar cerveja com o pessoal colocar fofoca em dia então assim a gente acaba passando o batido toda essa responsabilidade que a gente acaba carregando entendeu então dá uma aliviada e teve churrasqueiro famoso o Brunão BBQ churrasqueiro do cantor Michel Teló de 5 anos para cá a gente participou desse boom que o churrasco teve no Brasil de 5 anos para cá a gente vem estudando todos os dias testando receitas e cortes e experimentando testando pontos das carnes então assim hoje o churrasco com certeza está bem muito estudado está muito com muitos detalhes muitas variações então é bem mais profissional hoje em dia hoje eu estou cuidando da estação dos cortes do dianteiro são cortes que até são muito peculiares porque antigamente eram taxados como cortes de segunda e hoje como o gado está muito de qualidade essa carne uma excelente carne inclusive o gado todo é de primeira então a gente está com cortes do dianteiro e com creme de espinafre sensacional quero que você venha provar já já opa e provei mesmo eu e todos os mil e quinhentos convidados que diga-se de passagem de festa a churrascagem virou um encontro de negócios afinal o evento é um prato cheio para quem quer aproveitar e estreitar o famoso networking como defende o presidente da associação comercial de três lagoas Fernando Jurado da festa aparentemente é uma festa normal as pessoas se divertindo comendo boa carne tomando boa cerveja mas no fundo o objetivo da associação de jovens empresários com essa festa é de simplesmente poder fomentar negócios entre os lagoas a gente está muito feliz esse ano por conta das ativações de marcas que nós estamos fazendo aqui então nós temos aqui hoje lançamento de vinho especial para o nosso evento nós temos ativação de várias marcas de vários produtos que estão sendo colocados empresas de outras cidades vindo para cá então a gente tem uma série de ativações que estão sendo feitas dentro do Churrascagem tem empresário que espera o ano todo para ativar a sua marca dentro do Churrascagem vale a pena realmente porque é uma delícia esses pratos que foram oferecidos e claro a conversa com os amigos muito bacana parabéns aí aos brutos que organizaram mais este evento de sucesso agora um recado do meu amigo André lá da Inovatec recado de economia fala André é isso mesmo pessoal eu sou o André e venho mostrar todas as novidades que a Inovatec tem para vocês aqui na Inovatec você vai encontrar a moda fashion a moda que veste o ciclista temos camisas personalizadas temos camisas personalizadas macaquinho capacete para sua segurança bermuda com forro normal e forro em gel calça para você ciclista e diversas sapatilhas para você aqui você encontra diversos acessórios temos luvas garrafas garrafas óculos diversos bancos e também cadeados para a sua bike e o principal temos diversas marcas e modelos para atender você e seus baixinhos o preço da gasolina está alto nós da Inovatec temos a solução para você temos esses dois exemplos de bicicleta transformada em uma bike elétrica compras acima de 100 reais a Inovatec em parceria com a pousada Tucunaré está presenteando você amigo cliente um voucher para 5 pessoas o fuíri do parque aquático Tucunaré venha para a Inovatec boa é olha só desde a semana passada os trabalhadores já podem consultar se tem direito ao saque extraordinário de até mil reais do FGTS o dinheiro extra começa a ser liberado nesta semana para algumas pessoas com a inflação nas alturas o dinheiro parece não valer mais como antes aliás não só parece se ele de fato não rende mais tanto assim e para aliviar as dívidas no bolso de muitos trabalhadores é que será liberado a partir desta semana o saque extraordinário de até mil reais do FGTS um respiro nas contas dos Três Lagoenses pagar conta muita conta atrasada mais ou menos mas sempre tem uma né é mil reais hoje poderia ajudar muito ou um alívio pequeno um alívio pequeno ah bastante coisa não muito mas alguma coisa sim dá para fazer sim por exemplo abastecer o carro umas três vezes né né no mínimo né é essas coisas assim fazer uma comprinha hoje daria para comprar bastante coisa né não assim dentro dos conformes né uma coisa assim o básico de casa dá para comprar sim para quem tem precisão dele no momento seria um bom negócio e a senhora o que você quiser para mim ah é falar investir em algo né que a gente hoje em dia você tem que estar né o jeito que as coisas estão né se for um dinheirinho bom né investir em alguma coisa né para a gente pensar no futuro né o jeito que as coisas estão caras está difícil a gente tem que estar né então se programando né para frente né então penso nisso aí começa nesta quarta-feira dia 20 o saque para os nascidos em janeiro depois no dia 30 o saque será liberado para quem faz aniversário em fevereiro os moradores já podem consultar se tem direito ao saque tanto pelo site da Caixa quanto pelo aplicativo FGTS ou indo diretamente em uma das agências da Caixa Econômica Federal mas atenção é importante ficar atento aos possíveis golpes de estelionato é que a Caixa Econômica não envia mensagens com solicitação de senhas com solicitação de dados e nem pedindo informações pessoais desse trabalhador também não envia nenhum tipo de link e não pede confirmação de dispositivos ou de acesso a conta por e-mail SMS ou WhatsApp O crédito do saque extraordinário do FGTS será realizado em conta poupança social digital que é aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores após o crédito dos valores já será possível pagar boletos e contas utilizar o cartão de débito virtual para pagamento online e também o valor poderá ser transferido para outras contas bancárias o trabalhador pode realizar transações por meio do PIX além de efetuar o saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas o trabalhador que não quiser fazer o saque extraordinário do FGTS deve acessar o aplicativo FGTS ou ir pessoalmente a uma agência da Caixa para informar que não quer receber o crédito cuidado com essas mensagens se passando pela Caixa Econômica cuidado o golpe está aí o que não é golpe meu amigo é desafio ronda e chegou o momento de conferirmos os participantes porque nesta quarta-feira teremos a segunda rodada deste game deste desafio não é mesmo Mari Verdam? Isso mesmo Israel Espíndola temos a segunda rodada 10 participantes estamos na 3 estamos na 3 na 2 agora obrigado diretor então segunda segunda rodada teremos 10 participantes também igual na semana passada então quem não mandou sua selfie mande tá 9 92344539 falando em selfie Israel eu tenho aqui várias coloca aqui para mim diretor que eu vou anotar aqui preciso anotar por que você vai anotar? aí é porque o meu amigo de casa ainda não anotou então vai anota meia eu achei que você ia anotar 92344539 pronto e a sua selfie? vamos fazer ah você não pode né ah tá bom vamos ai ai engraçadinha que gracinha olha gracinha né olha que legal ela tirou pediu para a mamãe o papai fazer a foto nós dois mais a a nossa telespectadora pois é foto da foto foto da foto três fotos três em um essa é a Lani ela lá do Santos Dumont beijo para você Lani olha essa que legal pois é essa selfie quem mandou e de novo ela procura aí é verdade procura o nome dela e de novo ela tá ficando famosa hein é a autógrafo para você Rosana de Araújo Rosana você tá aparecendo no fundo aqui ó já é a segunda foto viu esse aqui quem é mas esse daí que tá participando é o deixa eu pegar aqui o nome dele Aparecido ou Aparecido é Chiarelli ou é Chiarelli eu acho que é Chiarelli né Cidinho um abraço pra você Aparecido valeu Aparecido show de bola próxima aqui mais claro com certeza temos a Devani ela falou assim me coloca no sorteio Devani o link tá aí preenche preenche você já tá participando é fácil rápido você já tá participando beijo beijo pra você agora tem esses dois olha lindos e lindas aqui comportados bonitinhos lá na casa da avó eu acho que é na dona Genin dessa daqui na foto tem cara de comportado mas o sorriso entrega é de sapeca né será que faz arte o sorriso entrega é a Sabrina e o Luan eles são lá no Santa Lucia beijo crianças beijo pra vocês viu coisa boa agora temos aqui a Luciana e a Lorena do bairro Jardim Guaporé 1 um beijo pra vocês preenche o link aí viu Luciana já vai tá participando temos mais temos temos Jair Neto do Vila Aro Jair beijo pra você abraço Jair ó tá vendo ele ficou no meio de nós dois é viu show de bola adorei também e pra fechar temos aqui a Maria Rosa do Santos Dumont Maria Rosa beijo pra você viu beijo obrigado e agora sim a gente tem bastante viu Israel olha esse aqui é o Adriano ele mora lá no Jardim Progresso Adriano um abraço pra você obrigado pela participação tá preenche o link agora nós temos aqui a Luci Maralves ela também é participante da semana passada e ela falou assim ó manda um alô pra minha mãe Edith ela não perde um jornal TVC Edith vamos aqui ó coraçãozinho pra Edith e ó beijo Edith beijo Edith pronto e obrigado por você estar sempre acompanhando o TVC agora tá bom um beijo Dona Edith próxima aqui a gente tem a Cleide Ramos lá do da Nova Americana Cleide um abraço pra você tá obrigada tô de volta Dona Joana Joana Dark se eu não me engano Dona Joana é vovó da Madô tô saudade da Madô hein Madô não tá aparecendo aqui um beijo pra senhora viu muito bonita viu temos aqui também agora sim por último o Francisco do Alto da Boa Vista seu Francisco um abraço pro senhor show de bola boa sorte aí viu vai ser político bora pro sorteio agora o sorteio gente boa sorte pra vocês ai meu Deus tá aqui ó Mari por favor Jussara do Santo Silva parabéns Nelson Soares de Carvalho e também pra Norma Graciela Gomes Cristaldo três selecionados quarta-feira agora a partir das 11 horas na Honda Moto3 vocês são os novos selecionados para este desafio vai escolher a chave e a chave de ignição na motocicleta leva na hora 300 reais temos já todos eles aqui diretor a listagem boa diretor obrigado então vamos lá atenção a escalação para esta quarta-feira Aldair Leandro da Silva Ana Célia do Santos Custódio Francisco de Jesus Ednei da Silva Santos Gisel da Medina Vida Jussara do Santo Silva Nelson Soares de Carvalho e a Norma Graciela Gomes Cristaldo amanhã? amanhã eu entro em contato com todos e amanhã tem mais dois amanhã tem mais duas pessoas para ser fatiadas e eu entro em contato com o pessoal Mari mais um hein vem sendo mais um no próximo bloco tem RCN Esportes muito além da construção é a sua casa pronta para receber quem você ama confira as ofertas da Todimo porcelanato portinário 80 por 80 retificado R$ 99,90 porta Sassazaki alumínio R$ 899,90 tinta nova pôr extra R$ 329,90 kit Deca Flex pronto para instalar R$ 1.019,90 comprem até 10 vezes sem juros no cartão Todimo Todimo muito além da construção no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate o mês não acabou e o dinheiro faltou a semana da grana faltou por apenas 5 reais o MSCAP está sorteando 120 mil reais só no quarto sorteio e tem mais no primeiro ao terceiro sorteio 5 mil reais em cada no Super Giro 20 prêmios de mil reais e no quarto sorteio 120 mil isso mesmo 120 mil reais de uma só vez MSCAP ajude e concorra seja bem-vinda em Nova Tech transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica acompanhe só aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta e aqui é a moda do ciclista a moda que veste você nossa variedade de roupas e para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas aqui na Nova Tech você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica vem para a Nova Tech Salve salve meus amigos RCN Esportes na área eu estou mantive a minha elegância porque nós iremos falar de campeonato varziano e também de futebol amador e por que não é o campeonato de futebol que movimenta três lagoas e ao meu lado aqui o Francisco Toca aqui Francisco Barros Toca aqui meu irmão Oxi Fogo Ceará para falar aí da rodada deste final de semana que acontece porque no final de semana passado nós não tivemos por conta do feriado da Semana Santa mas neste agora já tem É nós tivemos essa semana que passou agora ontem nós tivemos nós temos um varziano que tem um grupo de cinco que são duas duas rodadas a mais nós tivemos ontem e finalizamos elas no próximo domingo a Copa Amador ela finalizou e nós temos um compromisso de terminar juntos lá na frente igualar as semifinais e terminar juntos então ela intercalou ela não teve fim de semana tem agora não tem o primeiro de abril que a gente vai dar o evento que tem aí o possível evento que vai ter aí aí nós damos segmento a partir do dia oito tá certo agora quantas equipes estão no varziano? nós temos dois grupos de quatro que já foi finalizado nós temos o grupo de cinco que falta no fim de semana o varziano já chegou já classificou dois grupos já estão classificadas suas equipes agora é só a final não nós estamos esperando as duas rodadas que foi ontem e será no próximo fim de semana para nós partirmos para a quarta de finais sendo que o Amador já vai começar as quartas de finais no próximo fim de semana e no Amador são quantas equipes? são doze equipes são treze e doze são vinte e cinco equipes em todo ou total disputando os eventos Varziano e Amador a Copa Amador e detalhe que quem é do Amador não pode competir no Varziano e assim o Varziano também não pode competir no Amador a secretaria separou Varziano, Varzia, Bairros integração de Bairros entre Bairros e Amador são a elite do futebol de Três Lagoas então eles quem disputa uma competição não pode descer para disputar uma competição muito bacana muito bacana e o prêmio em dinheiro, né? é o prêmio em dinheiro nós temos aí pelas ofensas que estão lá passou pelo processo da Câmara o prefeito se sensibilizou com essa parte aí nós temos mais ou menos em torno de quatro mil reais para o campeão três para o vice dois para o terceiro e um para o quarto é mais ou menos nesse patamar aí que bacana agora, ô, Ceará o futebol Varziano ou o futebol Amador tem movimentado os bairros aí no final de semana que acontecem as competições o povo vai em peso assistir ou ainda está meio tímido ainda? então, é pós essa pandemia até que a gente sente uma falta mais daquele calor do povo ali dos torcedores mas sempre foi de movimentar é o entretenimento na realidade é o entretenimento do trabalhador que trabalha a semana inteira, né? é um amador já fala amador não é profissional então, o tempo que essas pessoas têm são cinco semanas para essa prática de desporto o esporte é o entretenimento um lazer, né? para aqueles que de uma forma prazerosa para aqueles que gostam então, e o futebol é o maior esporte o maior esporte mundial nós temos aí já dessas redes sociais de tudo aí que o esporte amador depois vem vôlei tem uns que gostam de corrida de automobilismo ciclismo mas o triatlon mas o futebol em si ele é o o maior esporte do mundo o futebol é o esporte da massa ele é praticado aí para a grande maioria aí da população e em Três Lagos não seria diferente bom, então nesse final de semana agora que antecede já agora que o feriado aqui do dia 21 de abril nós teremos então as classes já eliminatórias do amador do amador nós já teremos no madrugadão a partir das 7h40 nós teremos oratório União São João e nove horas nós vamos ter mercado nossa casa e Ipanema no estádio madrugadão período matutino começando as 7h40 os jogos tempo de futebol o campo está em boas condições não vai fazer feio lá não seus pernas de pau chega lá querendo arrancar toco da gramada pelo amor de Deus como é que você está vendo esse campeonato esse pós-pandemia realmente vai engrenar agora ou será a Sergio Vela tem feito as competições e agora com essa repartição de amador sempre era feito junto quem disputava um disputava o outro não agora não era feito no primeiro semestre ou no segundo semestre o secretário puxou tudo no primeiro semestre para oportunizar mais os bairros que é a Várzea e está sendo disputada nos bairros essa última fase está sendo disputada lá na São João esses dois últimos jogos foi disputado no Alto Boa Vista foi disputado no Santo André foram disputadas essas primeiras fases então oportunidade para os bairros para todo mundo que estiver ali adicente e assistir esses jogos o Varziano não joga lá no madrugadão o Varziano só a etapa final só a etapa final aí vai secando mas antes é no terrão mesmo antes é no terrão vai se matando no terrão aí depois parte para lá só para jogar as fases final que o pessoal gosta também né que é o jogado no madrugadão né merece dá mais condições mas será que o cara que joga no terrão depois não estranha não? não não porque tem jogador que fala não estou acostumado mas nós temos o bairro por exemplo do São João lá na Arena Botafogo que ele é gramado é no bairro mas é gramado o Santos Dumont terrão aqui no Santo André Santo André é gramado também lá pô visto terrão batido chão batido esse aí que é o bom esse aí que é o bom chega a perder o tampão do pé mas agora os caras jogam de chuteira né não tem mais aquela jogar descalço não tem hoje tem que ser calçado a própria competição exige que seja calçado brincadeiras à parte a gente fica aqui na torcida porque o futebol permite isso o futebol é entretenimento como o Ceará mesmo disse o futebol é esporte e o futebol também permite essa brincadeira inclusive meu amigo corintiano tá aqui com a camisa do Corinthians aqui por baixo aqui rindo da minha cara porque o meu São Paulo perdeu ontem mas faz parte faz parte nem tudo é vitória não é mesmo? inclusive amanhã a gente mostra a rodada do campeonato brasileiro o Flamengo venceu o São Paulo o Inter bateu aí o Fortaleza inclusive foi a despedida do D'Alessandro e o Roger Guedes é o novo artilheiro do Timão um abraço pro meu amigo Eric quando o Timão ganha o Eric aqui que tem um estabelecimento comercial onde vende o líquido da alegria aí ele me liga manda mensagem manda selfie mas quando o Corinthians perde rapaz você pode ligar no celular do Eric que não atende de jeito nenhum o Corinthians não é dessas né? você liga o Corinthians não é feliz é ele falou inclusive que ele não gosta de futebol ele só torce pro Corinthians é uma virtude é uma virtude dele é Ciara Ciara obrigado por ter vindo aqui no nosso programa RCN Esporte falar um pouco do futebol amador do futebol varziano boa sorte a todas as equipes vamos só reforçar então e aproveitar fazer o convite pra quem tá nos assistindo sexto ou sábado que tem a rodada? domingo domingo o senhor Juel convida a partir das sete e quarenta lá no estádio Madrugadão boa para a fase primeira os primeiros jogos né dois jogos da fase quartas e finais da Copa Amador e também na Arena Botafogo onde estará acontecendo a última rodada simultaneamente a última rodada fase classificatória do Campeonato Municipal de Futebol Varziano ó então tá aí então domingo agora né? teremos aí a rodada já decisiva tanto para o Varziano quanto também para o futebol Amador de Três Lagos Ceará valeu meu irmão sucesso sempre ó abraço agora que você já sabe o caminho já sabe se vim certinho com segurança o RCN Esportes está de portas abertas para o futebol Amador também Varziano estaremos sempre isso aqui valeu e assim a gente se despede amanhã tem mais vem aí pulseira de prata e agora apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas a gigante do seu lar casa das cores casa com você Inovatec transformando sua bicicleta em uma bike elétrica Guará Renault se é Guará Renault pode confiar Todimo a gente nasceu para construir MS Cap acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD Sofá Inbox Esse é meu sofá 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 Tchau, tchau.